Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação José Carlos Deluca. Olá Carlos amigos, amigas, estamos juntos outra vez em nossa Conversa Amiga. Hoje eu pensei em falar com você, trocar uma ideia a respeito da importância da perseverança. E falo isso porque tenho observado nas pessoas, tenho observado em mim mesmo, como muitas vezes a gente não é perseverante nos nossos ideais, nos nossos propósitos, nas nossas metas, objetivos, desejos. E ao surgir as primeiras dificuldades e obstáculos, a gente vai largando as coisas, desiste. Desiste facilmente, muitas vezes. Quando surge a primeira dificuldade, a gente alarga aquele sonho, aquele projeto. E depois vive uma certa frustração por não ter chegado àquele objetivo. Então nós precisamos pensar muito nessa virtude. E eu trago aqui uma reflexão do mundo espiritual, que Chico Xavier recebeu sobre esse assunto, dizendo assim, Toda vitória se fundamenta na perseverança, pois sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Toda vitória se fundamenta na perseverança. Então a base da vitória, uma delas, não é apenas o desejo, o projeto que a gente fez, é a ação que a gente vai materializar aquele sonho, mas uma ação perseverante. Porque naturalmente, é muito previsível que, na execução dos nossos projetos, vão surgir obstáculos. Não surgir dúvidas, dificuldades. Isso é muito natural para quem está tentando concretizar um sonho. A gente acha, né, quando vê uma pessoa vitoriosa, a gente acha que aquela pessoa já alcançou aquilo lá do dia para a noite. Que ela nunca teve dificuldade, que ela nunca se equivocou, que ela nunca teve vontade, às vezes até de desistir. A gente acha que tudo foi muito fácil. A gente não imagina o tempo que ela levou, o esforço, a dedicação, o sacrifício, como diz aqui na mensagem, né? E ele dizendo que sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Mas muitas vezes a gente está, né, sem esse espírito de sacrifício. A gente quer tudo muito facinho, tudo já muito pronto, tudo muito rápido. A gente quer as coisas para ontem. E desanima muito facilmente. É uma coisa que a gente precisa rever, né? É uma coisa que a gente precisa dar uma olhadinha. Se a gente não está deixando algum sonho de lado, algum projeto de lado, algum ideal, alguma vontade. Exatamente porque está nos faltando esse espírito de esforço, de sacrifício, de renúncia, né? Às vezes a gente, para ter alguma coisa, a gente precisa renunciar a outras. Então, se eu quero entrar, por exemplo, né, adquirir, entrar no vestibular, ser aprovado na faculdade, ser aprovado num concurso, eu vou ter que me dedicar a isto, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Vou ter que renunciar a alguns momentos, uma viagem, uma festa, um lazer, para me dedicar àquele propósito. Mas muitas vezes a gente quer abrir mão das coisas, né? A gente quer ter tudo. E quem quer tudo não tem nada. Você não acha isso? Eu tenho observado isso. Quem quer tudo, quer fazer tudo, quer ter tudo, não consegue ter nada. porque, para ter algumas coisas, nós precisamos, inevitavelmente, renunciar a outras. E aí, então, que a nossa perseverança vai para o brejo, né? Porque a gente já larga, né? Ou muitas vezes a gente desanima, a gente acha que aquilo não vai dar certo, a gente tem uma postura pessimista, a gente acha que é um sinal do céu que não deu certo. Não, às vezes só está faltando um ajuste. Uma coisa não deu errada na construção do seu sonho, do seu projeto. Talvez o que esteja precisando é um ajuste. Mudar uma tática, mudar a visão, mudar o jeito de fazer as coisas. E a perseverança, ela está aí para isto, né? Ela é tão importante que Jesus falou àqueles que perseverarem até o fim, estes sim serão salvos. A perseverança, ela envolve também a ideia de uma necessidade de paciência. Não é? Uma paciência. Paciência com a gente. Porque a gente ainda não sabe tudo. A gente está aprendendo as coisas. E no ato de aprender, está implícita a ideia de errar. E quando surgiu o erro, o que a gente tem que fazer? Aprender com aquele erro. Intentar um jeito melhor e fazer aquilo. E não largar a mão. A gente tem que, sabe, ter essa paciência, essa perseverança, no nosso processo de melhora, de crescimento. A gente não vai crescer do dia para a noite, a gente não vai, sabe, virar espírito de luz do dia para a noite. É no esforço diário. É na perseverança. Eu creio que toda vitória, seja ela qual for, ela é construída pedacinho por pedacinho. Ela é construída hora por hora. ela é construída passo por passo. Não adianta a gente querer, sabe, dar um salto de dez passos, um salto maior do que as nossas pernas. a gente vai se esborrachar, a gente vai se esborrachar, vai cair, e aí, então, vai se machucar feio. Então, eu gostaria que essa nossa conversa hoje pudesse gerguer o ânimo e apresentar essa virtude que a gente esquece, né, da perseverança, da paciência, sem a qual a gente não vai concretizar os nossos sonhos. E aí, começa a dar uma sensação, sabe, de que a nossa vida não está valendo a pena, começa a dar uma sensação de que para nós tudo dá errado, quando, na verdade, não é que deu errado, só faltou um pouco mais de empenho, de constância, constância. Interessante isso, né? A gente é muito inconstante. Um dia que é uma coisa, outro dia que é outra. Um dia está de bom humor, outro dia está de péssimo humor. A gente precisa de mais constância. Perseverança. A gente quer tudo acertar na primeira tentativa, conseguir isto na primeira vez. Não! Nós estamos aqui no mundo, né, no mundo material, nós temos que ir provando, experimentando, avaliando, refletindo, mudando, insistindo, aperfeiçoando, até a hora que dá certo. Até a hora que dá certo. Até a hora que as coisas vão se encaixando. Porque, não há dúvida, nós estamos sob a diretriz daquela lei de ação e reação da semeadura e da colheita. Olha, se eu semear, se eu cuidar da semente, se eu trabalhar essa semente, essa semente floresce. Agora, se eu só jogar semente no solo e abandonar, a semente vai morrer por falta de cuidado. Então, gostaria que você ficasse com essa conversa hoje. Sabe? Respire fundo. Olha aí para o que você gostaria de fazer, aquilo que está na tua alma, aquilo que você está abandonando, a tua própria... Cuidado com a tua vida espiritual, com a nossa vida, né? Precisa ser perseverante, dia a dia. Não desanima tanto. Sabe? Retoma logo. Vai em frente. Vai alhando a terra. Vai jogando água. Vai removendo. É. E vai esperando que as coisas vão vindo a seu tempo desde que a gente esteja agindo, desde que a gente esteja em movimento. movimento frequente, movimento constante. Porque Jesus disse aqueles que perseverarem até o fim, esses chegarão ao seu objetivo. Então, que a gente tenha uma semana, um dia de muita perseverança, levantar, se reerguer, se recompor. E vamos continuar jogando as sementes. Vamos continuar cuidando dos nossos sonhos. E eu tenho certeza que é da lei os nossos sonhos se tornarão uma realidade. Um grande abraço. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca C – yourself orça o desenho 4 0 12 O